Eu vi um negócio, eu comentei, me apetei comentar com o Alexiano, que hoje aí e Alexiano, o relógio de Alex estava com uma cresta, só o lado dele. A diferença que os outros jogam, a gente faz 5 segundos, faz diferença grande, 5 segundos. Eu não percebi isso, né? Não, porque ele cortou, jogo antigo. Ah, jogo antigo. Foi no campeonato não. O relógio tem destaque também. Aí eu perguntei, pô, Alexiano, esse relógio você botou aí pra mostrar que o relógio de Alex estava com 5 segundos de acréscimo? Eu perguntei, pô, Alexiano, esse relógio você botou aí pra mostrar que o relógio de Alex estava com 5 segundos de acréscimo? Aí ele respondeu, não, é porque os outros veem, né? Ele é burro pra caralho, o jogo ganho pra ele, ele faz uma merda dessa. O que? Rapaz, ele ganhou ainda. Vou retirar a palavra burra. Para sério, Tuka, mas pra ser campeão eu faço duas coisas. Eu tapo o sono, rapaz. Se tem um campeão lá na casa do Tuca, eu preciso falar. Um a um, um, Bim. Vai falar pra caralho. Você, Mazeta, conta? Bati no campeão lá na casa do Tuca, ó. Uma longa partida.